Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victoriemini, e como vocês podem ver, eu amo Game Boy, eu sou muito apaixonado por esse console. Hoje a gente vai fazer o unboxing de três consoles da Nintendo, são dois Game Boys e um Nintendo DS. Quero já agradecer aos inscritos que estão enviando alguns produtos aqui pra caixa postal, tô muito animado pra fazer vídeo sobre eles. E também ontem à noite, ou anteontem à noite, eu fui surpreendido com um e-mail do Apoia-se, e eu tenho o meu primeiro apoiador aqui pra causa do Game Boy aqui no canal. Pra quem não sabe, eu faço experimentos com o Game Boy, tô tentando fazer vídeo todo dia sobre possíveis coisas que podem acontecer ali dentro, não só em Game Boy, mas também em outros consoles como Pocket Go S30, que é o queridinho aqui do canal. E no meio desses experimentos eu já consegui fazer o Game Boy carregar as próprias pilhas com a entrada USB-C, já consegui o Bluetooth com alguns problemas, tem vídeo sobre isso. Eu vou fazer alguns avanços nessa pesquisa, e o vídeo de hoje é sobre avançar essas pesquisas, esses Game Boys que estão aqui, e esse aqui também, é pra avançar com esses experimentos. Então eu quero muito agradecer a você que é o meu primeiro membro, eu acredito que todo mundo que me apoiar, ali no Apoia-se, que tem o link aqui na descrição, Vou colocar o nome de vocês nos vídeos, talvez durante o vídeo, talvez no finalzinho do vídeo, quando eu desapareço, tipo assim. Você já sabe, né? Eu sempre faço essas coisas por aqui. Talvez colocar o nome dos apoiadores nesse momento, pode ser um momento legal. O que vocês acham? Hoje eu vou abrir essas duas caixas, tem três consoles aqui dentro, dois deles são Game Boys, e aí somando com esse Game Boy que a gente fez um unboxing dele há uns dias atrás, uma semana passada, Eu vou abrir os três, vou desparafusar e checar a placa-mãe de todas, e vou remover a placa-mãe dos três, deixar elas separadinhas pra fazer mods no decorrer desse ano, e esses experimentos de carregar pilha, USB-C, Bluetooth, que eu tô fazendo nos Game Boys aqui no canal. Sem mais delongas, vou colocar esse console aqui no cantinho. Eu também quero muito descobrir por que alguns deles não estão funcionando. Por exemplo, esse verde aqui, vamos colocar umas pilhas nele, vamos começar por ele, já tá aberto. Olha, ele até ligou agora, viu? Nos outros dias ele não tinha ligado nada, nem a tela, nem nada. Agora ele ligou, tá bem fraquinha a tela, muito fraquinha. Olha, já tá sumindo. Sumiu. Tô com medo de ser ferrugem ou alguma coisa, vamos descobrir. Tirar a pilha. Bora pra primeira caixa. E voilà. Será que funciona com o tanquinho original, casco original? O casco tá até bem conservado, a tela tá bem detonada, mas o casco tá bem. Essa luzinha acendeu, mas a tela, tudo preto. Possivelmente é só a tela que tá quebrada, a gente vai descobrir já já. Vou deixar os dois aqui, ó, lado a lado. Esse foi o primeiro que a gente checou, esse foi o segundo. Bora pra última caixa. Hoje eu tô indo rapidinho, porque a gente ainda vai desparafusar tudo e checar ele. Se alguma coisa estiver enferrujada, pode ser que esse vídeo demore mais. Se tudo estiver certinho dentro deles, o vídeo vai ser mais rápido. Caramba, gigante o pacote. Em teoria é só um Game Boy e um DS. Por que que tá tão grande assim? Nossa, jogos. Algo. Algum deles, deve ser o DS. E esse Game Boy, embalaram super bem, valeu. Acho que peguei tudo que tava aqui dentro. Vamos começar pelo Game Boy, talvez? A gente vai já partir pro outro. O que? O que? Era uma bateria? O que que é isso daqui? Pra que que serve isso? Vocês já viram isso antes, alguma vez? É pra bateria? Não sei, entra aqui, aí a bateria fica aqui. Não tô entendendo. Achei interessante. Não entendi o propósito, mas achei interessante. Porque ela embalou tanto que eu tô com preguiça de desfazer essa embalagem. Ela mandou aqui Nintendo Dogs, clássico. E Beyblade. Beyblade deve ser legalzinho. Aqui dentro tem o que? Um carregador, é isso? Nossa, o trabalho que vai ser abrir isso aqui. Carregador original. Sempre bom. Opa, parece que tem um cartucho ali, hein? Gold. Original. Eu sei porque tem uma marca d'água bem de leve com o número 13 aqui no canto. E eu sei que é assim que envelhece mesmo a coisinha. Tá bem conservado até. Vem aqui pra Collection. Vamos testar esse agora. Vê se ele liga. Um, dois, três e... Opa, ele já tava meio que ligado. Não liga também. Acende e apaga. Acende e apaga. Todos quebrados. Os três que a gente tem aqui então. Esse, esse e esse. Todos os três estão quebrados. Não ligam. Quando coloca a pilha só a luzinha acende, mas às vezes nem isso. Como eu sempre digo, cada Game Boy tem sua história. Cada um desses Game Boys deve ter uma história completamente diferente um do outro. Vamos entrar neles e ver como que eles estão por dentro. Eu vou pegar aqui algumas ferramentas. Minha caixa de ferramentas fica guardada bem aqui embaixo. Maneiro, né? Vamos ver. Hoje talvez eu use isso pra limpar. Esse pra desparafusar. Essa também pra desparafusar. Pronto. Ali eu pego todas as minhas ferramentas. Quando eu finalizo eu guardo tudo ali pra deixar tudo organizado. Abrir aqui um espacinho pra eu poder abrir o meu tapete. Pra não danificar aqui esse couro que fica aqui embaixo. Eu tenho aqui dois tapetes. Um de solda, mas eu acabo usando pra limpeza, pra tudo. E um de corte. Eu acho que a gente não vai precisar do de corte. Eu só deixo ele aqui porque ele é bonito. E pra referência de tamanho, de escala, é legal ter ele. Eu tenho aqui esse kit de chavinha elétrica. Vou deixar o link dele aqui embaixo. Os parafusos da placa-mãe, ele consegue abrir e fechar com facilidade. Mas o parafuso aqui de trás, ele tem meio que um formato, um tamanho específico da Nintendo. Muitas vezes não rola. Mas eu vou pegar aqui mesmo assim. Vai que hoje rola. Mas se não rolar, eu tenho aqui em casa várias chavinhas dessa aqui de três pontas. De vários mods que eu fiz. Às vezes quando você vai fazer um mod, eles enviam a chavinha. Vamos tentar com a elétrica, que é mais rápida. Se você acompanha meu canal, você já sabe que... Padrão do Game Boy. Seis parafusos aqui atrás. Dois deles são dentro do compartimento da bateria. Eu já consigo ver que não encaixa direito. Mas abriu. Pronto. Seis parafusos depois. Abri e revelou a placa-mãe. Logo de cara, eu acho que eu já consegui identificar o que está acontecendo aqui com essa placa-mãe. Vamos ver o que estava, qual era a reação dela mesmo. Desligar aqui. Colocar duas baterias. E ligar. E ligar. É, na verdade não logo de cara. O Power LED não está nem ligando. Ele dá uma piscadinha e apaga. Então pode ser outras coisas. Mas o que eu consigo observar ali é que o cabo-fita parece estar amassado. Vocês viram? Aqui bem na pontinha ele tem uma dobra. A luz tem que bater bem de um jeito específico para conseguir ver. Pode ser um problema. Pode não ser. Para tirar o cabo-fita. Eu acabei de levantar aqui. Tem dois pininhos aqui. Já levantei eles. E vou agora só levantar aqui a placa-mãe de leve. E soltar a placa-mãe. Às vezes a caixinha fica presa ali no casco. Saiu. E pronto. Essa é a primeira placa-mãe. Os capacitores. Essa placa não me parece estar enferrujada. Opa. Na verdade falei besteira. Acabei de olhar aqui. Aqui obviamente está oxidando. E aqui está muito próximo desse capacitor. Não duvido nada que seja esse capacitor que esteja oxidando aqui essa bateria. Tenho que limpar isso o quanto antes. Vou dar uma limpadinha agora rápida com álcool isopropílico. Mas depois tenho que passar um produto específico que combate oxidação e essas coisas. O que mais que a gente tem aqui? Desse lado parece que está tudo certo. Aqui está tudo meio escuro. Não estou entendendo porque está assim. Mas parece que está borrado de canetinha. Alguém tentou limpar os números que vêm impressos aqui e só borrou. Espero que seja isso. E não tenha queimado ou algo assim. Nunca vi isso. Muitas vezes limpando aqui dentro do power switch. Ele acaba começando a funcionar. Vamos tentar dar uma limpadinha aqui dentro. E eu acho que é isso que eu posso fazer por essa placa. Vou ali pegar o álcool isopropílico. E vou dar umas escovadas. Principalmente aqui nessa parte que está bem verde. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse preto que está aqui. Não estou entendendo qual é a dele. Ah, até que sai fácil. Saiu. Não me parece que nem nada muito. A pior parte é essa aqui mesmo. Provavelmente é porque ela está muito próxima desse capacitor. Esse capacitor vazou talvez. Eu vou tentar dar uma raspadinha aqui na lateral dele. Ver se eu consigo tirar um pouco desse que está um pouco mais impregnado. Por enquanto é isso. Eu vou deixar essa placa aqui. E esse casco eu quero utilizar ele para um quadro ali atrás. Para isso eu preciso deixar os botões dele no lugar. Quero colocar um plástico aqui dentro. E vou mostrar em vez de falar. E vou mostrar em vez de falar. Então pronto. Acabei de canibalizar um Game Boy. Eu abri ele, tirei as peças dele e fechei de volta. Mas deixei aqui dentro ainda um plástico para segurar os botões. O Start Select e a tela no lugar. Porque eu quero usar esse Game Boy para fazer um quadro ali atrás. Tem aqui de várias cores. Eu ainda vou abrir agora esse roxo e esse verde kiwi. Tem esse verde escuro aqui também. Esse é o primeiro canibalizado. E está aqui a placa mãe dele. Vamos deixar aqui no cantinho. Já já eu vou dar um outro check-up nela. Ver o que eu consigo fazer. Estou esperando chegar. Hoje mesmo deve chegar. Um produto de limpeza de oxidação. Por causa do mod da semana passada. Que vieram algumas coisas oxidadas. Eu encomendei no mesmo dia. Mas acho que demorou uns dias. E deve chegar hoje. No meio da gravação desse vídeo. Antes de eu abrir ele. Vamos fazer um teste de novo. Só para eu relembrar o que está acontecendo nele. Ligou o pontinho vermelho. Pelo menos. Mas a tela toda. Nem sinal. Vamos tirar aqui as pilhas. Seis parafusos depois. A gente expõe a placa mãe. Com bastante leveza. A gente puxa aqui. Opa. Esse Game Boy já parecia todo solto. Agora que eu estou percebendo. O cabo fita saiu fácil demais. A caixinha de som. Já não está nem mais soldada. Alguém já mexeu aqui. Bom. Meu capacitor está estourado aparentemente. Muito pouca ferrugem. A caixinha parece estar em bom estado. Vou ter que testar ela. Mas interessante. Opa. Corrosão pesada. Ó. Bem aqui. Está vendo? Não sei nem como que eu vou fazer para corrigir isso daí. Acho que nem dá para corrigir isso daí. Ai, ai, ai. Me venderam uma plaquinha toda maluca. É. Vou ter que depois averiguar ver o que eu consigo fazer com ela. Mas essa placa aqui, pelo jeito, está zoada. De qualquer forma, vamos usar aqui esse casco. Então pronto. Mais um canibalizado. Temos aqui dois que estão loucos. Só com plástico dentro, segurando os botões. Como eu falei, eles vão nos quadros ali no fundo. Tem mais um aqui para a gente descobrir o que está acontecendo. Vamos tentar ligar ele. Ele liga a tela bem de levinho. Bem fraquinho. Muito fraco. Quase não dá para ver nada. E depois ela já vai apagando. Primeira olhada, assim, não parece muito queimada. Aqui também tem um pouco de ferrugem. Mas não sei exatamente o que pode ser. O cabo fita está impecável. Tirar a placa. Deslizando aqui o cabo fita. Pronto. Olha, está bonitinha. Dá para ver aqui um pouquinho de oxidação também. Olha só, cara. Todas hoje estão enferrujadas. Isso aqui é tudo pontinho de oxidação, será? É muito possível que seja. Ai, ai, ai. Vou ter que dar uma limpada nervosa em tudo. Esses capacitores, não sei qual é a deles. Talvez tenham que ser trocados também. Bom, já era o que eu esperava. Esses Game Boys aqui já eram todos quebrados mesmo. Mas três quebradões, assim, com ferrugem. Eu vou ter que passar uns produtos aí e ver se ele dá um jeito. Mas eu acho difícil. Bora montar esse daqui. Segurou, fechou. Pô, estou ficando melhor nisso, hein. Então aqui eu tenho três placas. Todas elas defeituosas. Necessitam uma série de limpezas. E pode ser que nenhuma funcione. E também três cascos de cores diferentes. Pelo menos eles são cascos originais e vão ali para a minha coleção ali do fundo. Todos os outros Game Boys aqui, eles estão incompletos, funcionando 100% tudo. Esses vão ser os primeiros sem placa, sem nada. Eu tenho aqui também esse Game Boy rosa e um outro transparente. Quase completando toda a coleção. O rosa está novinho. Tem que talvez só achar os botões dele. Não sei onde eu guardei. Ah, tem botões aqui dentro, olha. Então ele também vai completar ali a coleção. E esse transparente, talvez eu use ele ali também. Não vejo por que não. Esse daqui era o que eu tentei fazer vários mods. Ele já está todo ferrado. Eu não devia ter feito nele no casco assim. Eu fiz aqui um furo. Mas quase não dá para ver esse furinho aqui também. Eu acho que eu vou assim, tentar usar esse casco aí. Tirar aqui essa fita. Vou guardar essas placas. Cada uma aqui num plastiquinho. Uma. Duas. E essa aqui que é a terceira, que é a mais ferrada de todas. Que, pô, está estourado, queimado aqui toda uma corrente. Não sei o que aconteceu. Eu vou usar ela para colocar aqui dentro desse Game Boy. Porque esse meu Game Boy, eu removi aqui algumas coisinhas dele. Ah, se bem que não dá para ver, hein? Ah, nem dá para ver. Falta a caixinha de som só, né? Vamos ver. Já vou decidir o que eu vou fazer com ele aí. Vamos encher esse daqui de plástico. E vamos começar a rechear ele para segurar esses botões. Pronto. Pronto. Eu acho que tem uma aqui. E partiu. Vamos só soltar aqui um pouquinho a placa-mãe. Opa. Então, pronto. Um vídeo que começou com o unboxing de três Game Boys. Terminou aqui com a gente canibalizando cinco Game Boys. E é com essa mesa linda que a gente termina aqui o vídeo de hoje. Tudo quebrado, tudo sem placa-mãe, tudo canibalizado. As placas-mães eu separei todas aqui, olha, dentro de plásticos. Depois eu vou passar uma fita crepe e escrever mais ou menos a condição de cada uma. O que eu acho que tem que fazer em cada uma. Então, no final das contas, é isso. Tudo quebrado, nada funciona. Mas eu já sabia, não foi nenhuma surpresa. Todos os anúncios de Game Boy que eu compro é sempre quebrado. Porque eu compro para consertar. Mas você que está assistindo até aqui já deve estar ligado nisso. Porque você já deve acompanhar o canal. Inclusive, quero agradecer vocês. Olha só esse gráfico. Está crescendo muito. Uma das minhas metas desse ano é virar um parceiro do YouTube. E esse gráfico aqui indica que em alguns meses a gente chega lá. Muito obrigado pela força. Isso é tudo graças a vocês. Lembra que tem aqui a caixa postal. Tem um apoia-se. Eu vou gravar mais um vídeo em sequência agora. Montando o quadro ali no fundo. Muito obrigado pela sua presença. Eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.